Galera, vira e mexe eu recebo umas perguntas assim... Duda, você acha que é melhor eu deixar meu dinheiro lá no FGTS ou eu sacar o dinheiro do FGTS e investir em alguma coisa melhor? Normalmente eu falo, tira de lá porque a rentabilidade do FGTS é uma mixaria, e é uma mixaria mesmo, menos que a poupança, inclusive. Mas hoje eu vou te falar sobre uma possibilidade que surgiu de você aumentar em até 10 vezes a rentabilidade da sua conta de FGTS, e isso é sério, é uma possibilidade real. Em primeiro lugar, o que é FGTS? A maioria das pessoas já sabe, mas pra quem não sabe, quando você trabalha registrado, CLT, numa empresa, além do teu salário, a empresa tem que fazer um depósito numa conta de FGTS tua no valor de 8% do teu salário. Então, por exemplo, se você ganha R$1.000 por mês, 80 contos vão ser depositados todo mês lá. Se você ganhar R$5.000, todo mês a empresa vai mandar R$400 para uma conta de FGTS tua. Essa grana rende alguma coisa? Essa pergunta é muito importante, porque pensa assim... A maioria das pessoas não consegue investir. Agora, o FGTS é uma grana que automaticamente está sendo mandada para uma conta tua e que não é pouco. Como eu falei, se você ganha aí, sei lá, R$5.000 por mês, R$400 por mês vai pra essa conta, e deixar ela parada lá é o maior desperdício. Seria melhor se ela rendesse, não é? E ela rende, só que rende uma mixaria. E aí só pra você ter uma noção, se a poupança hoje rende 7% ao ano, o Tesouro Direto rende 13%, e o CDB rende 15% ao ano, a sua conta de FGTS rende 3% ao ano mais TR, que é a taxa referencial, que é uma merrequinha que normalmente é 1% ao ano. Então imagina que a tua conta de FGTS normalmente rende aí 3%, 4% ao ano, metade da poupança. Então pensa comigo, você tem uma grana que é depositada todo mês, que está se acumulando, imagina uma pessoa que ganha R$500 por mês, 20 anos, imagina o tanto de dinheiro que ela não vai ter lá. Só que essa grana poderia estar rendendo bem mais, mas está rendendo bem pouquinho. E isso dá uma diferença absurda ao longo do tempo. Mas tem como aumentar essa rentabilidade do FGTS? Tem. Como eu falei, o teu FGTS, a tua conta do FGTS, ela tem uma rentabilidade de 3% mais TR, que é essa taxa referencial aí que é de 1% ao ano. E se eu te dissesse que dá pra ela render 3% mais IPCA? Que às vezes é 8%, 9%, 10%, 11% ao ano. E se eu te dissesse que dá pra ela render 3% mais o IGPM, que às vezes já foi 20% ao ano? Cara, aumentaria 20 vezes mais a rentabilidade da sua conta do FGTS. E isso é possível por causa de um negócio que está rolando aí chamado Ação Revisional. É uma forma de você entrar com uma ação pra que a rentabilidade do seu FGTS, em vez de ser 3% mais TR, que é 1%, seja 3% mais IPCA, que é 9%. Ou 3% mais o IGPM, que pode ser 20% em alguns anos, né? E o legal é que essa ação revisional não vai mudar a rentabilidade do teu FGTS de hoje pra frente. Ela vai mudar inclusive de hoje pra trás. Eles vão recalcular toda a rentabilidade desde o começo lá do seu FGTS até os dias de hoje. Se você é como eu, que já trabalhou 10, 15... Eu trabalhei 19 anos como CLT, galera. Comecei bem cedo com meus 16 anos ali, né? Imagina o tanto de diferença que não pode fazer no meu saldo de FGTS se todos os depósitos feitos desde lá no começo fossem mudados pra 3% mais o IPCA ou IGPM. Milhares de reais... Muita grana, galera! É a mesma coisa que você pensar assim... Você prefere colocar teu dinheiro num investimento que rende 4% ao ano ou num rendimento que rende 18% ao ano? Ou 23% ao ano? Como que eu posso fazer isso? Galera, o FGTS é um negócio sério que envolve a empresa, envolve o governo e tal. Então você precisa fazer uma ação pra solicitar a alteração desse índice de rentabilidade do seu FGTS. Às vezes eu queria ser formado em Direito pra correr atrás das coisas sem depender de advogado, mas não é o meu caso, então você vai precisar de um advogado ou de alguma empresa especialista nisso, tá? E aí fica o primeiro ponto de alerta. Galera, esse negócio de ação revisional tá rolando e é famoso isso. Tá saindo na TV, em jornal, em sites e um monte de coisa. Só que aí acontece o quê? Como é algo que envolve dinheiro, tá cheio de pilantra aplicando o golpe, fingindo ser uma empresa. Aí você vai lá, paga uma grana pro cara, o cara some. Então eu fico muito receio de indicar pra vocês um negócio que pode dar rola. Então o que eu fiz? Pesquisei em vários fontes, vários sites, vários canais do YouTube de pessoas famosas pra ver o que eles estão indicando de empresa que faça essa ação revisional pras pessoas por um preço baixo e justo. E aí que eu achei a empresa IRBot, que é uma empresa especializada nisso. Eu já vi vídeo da Patrícia Lages, Carol Dias, Canal Monetizando... Então são vários canais e vários sites falando sobre essa empresa, então já me deu mais tranquilidade. Só que aí o segundo passo é... Deixa eu ver se é barato o bagulho. Porque não adianta eu indicar pra vocês um negócio que custa mais caro que as outras também. E é... A IRBot tem uma unidade física aqui em São Paulo. Ela é especialista nessa ação revisional. Eles também trabalham com imposto de renda e com outras coisas. Eles estão com nota 4.6 no Trustpilot, né? Que vai de 0 a 5. Então tá super bem recomendado por quem fechou algum serviço lá com eles, tá? É bem interessante. E o mais legal é que eles são especialistas nisso. E aí o que eu achei legal nessa IRBot, galera? Você entra em contato com eles... Eles fazem uma análise de graça pra calcular mais ou menos quanto que você vai conseguir ter de diferença no teu FGTS se você conseguir a ação revisional e for alterada da TR pro IPCA ou pro IGPM, que é aqueles negócios que eu falei. De graça isso, tá? Aqui na descrição tem o link. Já vai direto pro WhatsApp deles. E é legal que eles fazem essa análise de graça. Por quê? Pra você ver se vale a pena. Porque uma pessoa que já trabalhou 1 ano vai dar uma diferença de tanto. Uma pessoa que já trabalhou 10 anos ou 15 vai dar uma diferença muito maior. Então eles já fazem essa análise pra você ver quanto que você pode ter de diferença de rentabilidade fechando e ganhando essa ação revisional. E aí tem 4 pontos. Primeiro, além das empresas golpistas que tem no mercado, tem empresas sérias que trabalham com isso. Só que muitas dessas empresas cobram tipo assim... 400 reais pra fazer essa ação. Que na verdade, galera, nem é tão caro, tá? Comparado com o tanto de valor que você pode ganhar, nem é tão caro. Mas essas empresas estão cobrando 400, 500 e o valor da IRBot é bem menor do que esse. Então a diferença que pode dar no teu GTS é muito maior do que o valorzinho que você vai pagar pra IRBot aqui. Lembrando que a análise é de graça. Só depois que você vê o valor que pode dar diferença, você pode fechar com eles e pagar. Aí eles vão começar a ação revisional. Segundo ponto diferencial que eu gostei da IRBot é o quê? Normalmente essas outras empresas cobram um valor tipo assim... 500 pau pra fazer ação. E lá na frente, quando você ganhar, eles ainda cobram 30% do valor pra eles. Aí a IRBot cobra bem menos que eles pra fazer ação e não cobra nada do valor que você ganhar lá na frente. Então digamos que a ação revisional vai te gerar uma mudança aí de 10 mil reais. 100% pra você. Nada desse valor que for ganho vai ter que ser dividido com a IRBot. Pra você ter uma noção, normalmente essa ação revisional gera uma diferença de 5 a 10 mil reais pro teu fundo de garantia. É um direito seu correr atrás dessa ação revisional. O valor que você pode ganhar é muito maior do que o valorzinho que você vai pagar pra eles fazerem essa ação pra você. Outra coisa muito legal na IRBot. Quando você paga lá o valor e começa a ação, não tem nenhuma outra taxa pra você pagar, galera. É só essa taxa. Por que eu falo isso? Porque tem gente que fala assim... Alô? Opa! Ah, tá bom. Vai ficar aqui 200 reais pra fazer ação, tá bom? Fechado. Aí passa dois meses e já começa. Olha, surgiu uma taxa nova aqui que tem que pagar. Aí de novo... Olha, agora tem um honorário aqui de 1.200. Aí você se lasca. Você começa pagando num valor pequeno, mas depois tem que pagar um monte de outras taxas no decorrer do processo. No caso da IRBot, você paga essa taxa inicial e não tem que pagar mais nada, tá bom? Então é só aquele valor. E o quarto ponto interessante é que assim... Hoje em dia tem muita gente que gosta de ficar processando e fazendo ação e um monte de coisa, né? Por qualquer coisa. Hoje em dia, se você perde uma ação, você tem que pagar honorários advocatícios. Então além de você perder, você ainda tem que pagar umas taxas. No caso da IRBot, se por acaso a ação revisional não for aprovada, você não tem que pagar honorário advocatício nenhum. Não vai ter a devolução do valor que você pagou pra IRBot. Não vai devolver. Mas também você não tem que pagar honorário, não tem que pagar multa, não tem que pagar nada por não dar certo. Mas é muito difícil não dar certo porque como eu falei, essa é uma possibilidade que foi aberta pra toda a população brasileira chamada ação revisional. Essa ação vale pra todo mundo? Ela vale pra todos os depósitos de FGTS feitos a partir de 1999. Então se você trabalhou como CLT registrado numa empresa e tinha FGTS de 1999 pra cá, não importa se você tá trabalhando ainda, não importa se você saiu da empresa ou não, não importa se você já sacou teu FGTS, não importa se você tá aposentado ou não, essa ação vale pra todo mundo que tem FGTS de 1999 em diante. Ah, e isso aí vai afetar só daqui pra trás? Não. Se essa ação revisional for aprovada e der certo, todo teu FGTS de hoje até 1999 vai ser revisado e daqui pra frente também. Então se você ainda tá trabalhando, a sua rentabilidade do FGTS vai ser mudada daqui pra até você parar de trabalhar. Quem não fizer essa ação revisional vai continuar lá no 3% mais TR. Tem algum prazo pra isso aí, Duda? Na verdade não é que tem um prazo, olha qual que é o rolo. Tá rolando lá num congresso uma proposta de mudar a rentabilidade do FGTS de todo mundo independente de ter essa ação revisional ou não. É como se alguém falasse lá no congresso, ó galera, realmente 3% mais TR tá uma mixaria, vamos mudar o de todo mundo de hoje pra frente. Só que aí, se isso for aprovado, vai mudar do dia que for aprovado pra frente, só que não dá mais pra você entrar com o processo daqui pra trás. Não vai dar mais, tá? Por isso que é importante, se você quiser fazer essa ação revisional, você fazer logo. Porque se, tô supondo aqui, tá? Se em fevereiro o congresso aprovar que é a mude de todo mundo, não vai dar mais pra entrar com essa ação revisional daqui pra trás. Então, se você é como eu, que já trabalhou 10, 15, 20 anos, você vai perder toda essa possibilidade de revisão dos anos daqui pra trás. Vale a pena, é um custo muito baixo pra eu fazer essa ação com a IRBot e pode dar uma diferença de milhares de reais mesmo eu ganhando pouco. Imagina pra quem ganhava muito. Beleza, galera? Então é isso que eu queria deixar aqui, mais uma dica interessante por um valor bem baixo. Eu acho, você pode ter uma rentabilidade muito maior que o OGTS daqui pra trás e daqui pra frente. Eu vou fazer com certeza, vou fazer com a IRBot porque ela foi a melhor recomendada. Aqui eu achei bons pontos em vários outros canais famosos do YouTube. O valor deles é super baixo e eles só cobram essa taxa, depois não vão querer uma fatia do valor que eu ganhei lá na frente, tá? Entre em contato com eles pelo link aqui da descrição, vai direto no WhatsApp. Lembra que eles fazem essa análise de graça, não tem que pagar nada, tá bom? Só pra você ter uma noção de quanto daria e aí se você gostar e ver, opa, interessante, hein? Aí você entra em contato, paga a taxa deles que é bem menor que a das outras empresas e pode ganhar uma grana legal aí com essa rentabilidade que vai ser depositada direto no seu FGTS, tá? Não vai pra tua conta, pode mandar pro banco, não, não. É uma ação revisional do FGTS, então o que for ganho vai ser transferido pra sua conta do FGTS, tá bom? Tamo junto, é nóis, galera! Tchau! Tchau! Tchau!